Olá, gente! Estamos começando hoje o nosso terceiro dia de passeio no Rio e a nossa primeira parada é o Museu da Manhã. Música 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 Olha só, gente, para ir aqui do Museu da Manhã até o Aquaril, que é a nossa próxima parada, nós pegamos o V. Olha só, gente, para andar de VLT, nós compramos esse cartãozinho aqui, ele chama Rio Car demais, com ele a gente pode andar de VLT, de trem, BRT, ônibus, metrô, ele é bem completo, tá? A gente paga o valor de R$3,00 pelo cartão e a gente compra ele nos totens, que fica nos pontos de pegar o próprio VLT. É bem prático e bem fácil de usar. Chegamos agora na nossa segunda parada do dia, que é o Aquaril. O valor da entrada aqui, olha, nós pagamos R$90,00, que é o ingresso promocional para brasileiros ou turistas da América do Sul. Música 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 Chegamos na nossa terceira parada do dia e é aqui na Igreja da Candelária. Gente, essa igreja é realmente muito linda. Ela demorou mais de 250 anos para ser construída e o seu nome se deu só em meados do século XX, na época da Giratajá, onde houve aqui próximo, na região próxima à igreja, a Chacina da Candelária. Foi um massacre de moradores de rua aqui perto, que ficou conhecido internacionalmente e aí o nome da igreja ficou Igreja Nossa Senhora da Candelária. Música Música A nossa quarta parada hoje foi aqui na Confeitaria Coló, de 1894, lá da época da BLE, é o nome lá, sabe? Música E um dos fundadores da Confeitaria foi o cara que inventou aquela história do, o cliente tem sempre razão? Pois é, e aqui eles priorizam muito atendimento, os garçons são super simpáticos, inclusive nós pedimos um frappuccino, achamos muito doce e acabamos por não tomar ele. E o garçom percebeu que o frappuccino ficou na taça e trouxe um chocolate quente de cortesia para compensar a gente. Eu achei assim, incrível. Então realmente eles fazem valer a frase que a gente usa até hoje, todas as vezes que entramos numa loja e queremos um atendimento espetacular, né? Gente, os bundos são realmente muito gostosos. A única coisa que eu não aconselho vocês a pedir é o Red Velvet. De resto, pode vir, pode comer, porque vale muito a pena. Música 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 Nem muito doce, nem muito sem açúcar, então é um canto bom, tá? Não tá enjoativo, entendeu? O Garechal falou que esse é o bom, né, amor? Esse é o bom, e é na faca, né? Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso terceiro dia de passeio no Rio. Espero que vocês tenham gostado. Aqui no canal tem outros vídeos já pra vocês assistirem, eu vou deixar aqui nos cards ou aqui embaixo na descrição. E se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal, que eu tô começando só agora, mas eu pretendo postar muito mais vídeos pra vocês. E pra vocês acompanharem as viagens em tempo real, vai lá no meu Instagram e me segue lá.